Hoje, dia 8, segunda-feira, vou antecipar hoje o vídeo que trata de um assunto bacana, que é a benéfica, produtiva aliança entre Marte e Saturno, que começa amanhã, dia 9, terça-feira, e que, para a alegria de todos nós, principalmente para quem tem que botar muita coisa em ação, em ordem, em produção, porque esse ciclo se estende até a próxima Lua Nova, do dia 9 de fevereiro, porque está colada, convidada, selada no mapa dessa Lua Nova. Marte em Capricórnio, patrocinado por seu tutor Saturno, em uma mega produtiva aliança, nos dá determinação suficiente para executarmos, concretizarmos o que já estava amadurecido, mas faltava ação. Teremos vigor para longas e duras tarefas e atividades que exijam esforço continuado. Não esmorecemos, uma vez que a decisão seja tomada e o curso de ação for posto em vigor. Selecione assuntos, pautas que requeiram esse esforço, esse fôlego sustentado, tipo tratamentos de saúde mais prolongados, por exemplo, reestruturação de um negócio, obras, nessa linha. Selecione também questões para as quais você precisa tomar uma decisão firme, sem recuar, sem retroceder. Daquelas que a gente barra o que está avançando e a gente não quer que continue avançando. Decisão firme. Decisão ou ação que põe limite vai funcionar, porque a decisão será sensata e baseada no histórico da situação. Naquela linha não é de hoje que essa situação, essa história, estava precisando de um acerto, de um conserto. É para hoje. Legenda Adriana Zanotto